Quando tu vem por cima, eu não sou ninguém Você só diz o quê? Eu gostei de ouvir as nomes de meninas cantando, viu? O que eu não faria pra não te comer Quando tu vem por cima, eu não sou ninguém Você pode ir tão bem Você pode ir tão bem Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Música